Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxid Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e olha aí, esperei aqui um tempão até ter a quantidade de gramas o suficiente aqui, 150 gramas, já está espalhando tudo até chegar aqui embaixo, que seria o lugar mais distante, 132 gramas ainda aqui embaixo, mas aqui em cima o lírio já está crescendo, ele não consome nada, ele não precisa de nada, ele não é chamado de milagroso à toa, porque ele realmente só precisa de cloro, um local com cloro e já era, um local com cloro, aqui embaixo eu já fiz a retirada de todo o material, então vamos começar já a tirar esses cabras daqui, não preciso mais de vocês, vamos já garantir aqui, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar, esse cara daqui por uma porta aqui, eu consigo deletar esses dois gases, né, aqui também pode tirar, pode tirar aqui, o cloro já está começando a, e rapaz, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, você vai ficar preso aí, Zé, faz uma escadinha aqui para ele aqui, ó, por favor, uma aqui, uma aqui, ele está pisando no tungstênio líquido, vocês tem ideia, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha o serviço, caiu, olha lá, aí eu vou pôr uma porta aqui agora, e acho que eu já deleto esses dois gases, porque eu não preciso mais enfiar nada aqui embaixo, né, e agora eu posso tirar aqui, certo, essa semente de esporofúngico aqui, ó, ela estava dentro do absalito do bioma que era aqui, né, o bioma de limo que era aqui, ó, sacanagem, né, numa dessa podia ser alguma coisa que caiu no magma e fizesse algum gás, pronto, está isolado, vamos trancar isso aqui, dá para trancar, será? Não, está inalcançável, mas se eu tirar essa porta aqui, eu consigo trancar, só falta eu tirar a porta e alguém vir aqui e tentar passar por aqui por dentro para trancar, né, aí seria bonito de ver, vamos remover isso aqui, remove isso aqui, remove isso aqui, pronto, um pouquinho de magma aqui, mas não tem problema não, 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 Mas faltou muito pouco pra explodir o magma Eu sabia que ele ia fazer isso Tinha certeza Bom, aqui a gente tem um armazenamento Aqui com muito calor Mas muito calor mesmo Eu vou tentar descer por aqui E aí eu tiro essa porta aqui E aí acho que eu consigo trancar, certo? Acho que agora dá pra trancar, né? Ó, fez até ouro ali, ó Aí, trancou Pronto, agora tá garantido Agora sim, tá garantidíssimo Eu fiz a porta de Nióbio, tá certo? Tira aqui, tira aqui, tira aqui E aí já pode começar a pensar agora Agora vamos lá, certo? Estamos livres aqui O lírio milagroso Não, não, é oxigênio poluído Pra tirar esse oxigênio daqui mais rápido Acho melhor eu pôr uma bomba aqui, né? Pra acelerar esse processo Uma bomba aqui, ó Na verdade, duas Uma aqui E uma aqui Vou levar esse gás lá pra cima logo Pode ser com tubulação normal E pode ser de obsidiana Puxa aqui, puxa aqui E leva lá pra cima Pode ser aqui, ó Aqui não tem perigo, não Pronto Isso aqui vai acelerar as coisas Porque tá difícil de tirar esse oxigênio daqui, viu? Talvez eu faça até mais duas Aqui no meio É que eu não tenho material pra isso, né? Mas beleza, essas duas aqui já vai dar conta, eu acho Tá ligado na energia? Tá ligado na energia Pronto Deixa eu lá Enquanto eles vão fazendo isso O lírio vai crescendo E aqui agora é só esperar começar a sair semente Até umas horas Depois que tiver tudo plantado Aí a gente começa a brincadeira Vamos lá Aqui eu falei em Deixa eu tirar isso aqui daqui Eu falei em Em fazer pra cima Mas pelo espaço que tá aqui embaixo Talvez dê pra fazer pra baixo, viu? Porque se a gente pegar aqui, ó Bloquinho Aqui não pode ser permeável o ar, né? Porque a gente tá falando de vapor aqui nessa área Hum, dá pra fazer diferente Dá pra fazer melhor ainda, eu acho Se eu fechar em volta aqui Pior que eu não tenho mais nem material, né? Eu gastei tudo aqui Tudo que eu tinha pra utilizar pra construir aqui Já foi Ué, não tenho nem pra construir escada, mas O negócio foi feio É... E agora, como é que eu vou fazer blocos adiabáticos? Aqui eu vou ter que mandar trazer de outro lugar Porque não vai ter Ó, os pacus eu coloquei tudo aqui no lugar só Eles estão lotados, mas Tá subindo, tá? Tá subindo ali a reprodução Então tá ok Deixa eu pensar aqui agora Como é que eu vou fazer isso Porque... É, eu vou precisar de blocos de construção Não vai ter jeito Eu gastei muito material aqui nessa base aqui E construindo e desconstruindo, né? Pior ainda Tecnicamente, eu preciso isolar só esses dois caras E deixar a diagonal livre Será que um Auto-coletor dá conta? Rapaz, não é que um dá conta? Um auto-coletor aqui de Niobe, ó Ele ficaria aqui E aí ele pegaria na diagonal Então teria uma placa de condução térmica Aqui e aqui Não vai ficar centralizado, né? Porque tem esse biquinho aqui Mas eu posso puxar mais um biquinho pra cá E aí eu colocaria a placa de condução térmica aqui E outra aqui, ó Vamos ver o que eu tenho aqui que dá pra fazer Ó, esse bloco Tentar usar o mínimo possível aqui, ó Até aqui Certo? E aqui é a mesma coisa Tá aqui Tá aqui Opa É mais um aqui, né? É um pra frente aqui 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 E aqui Essas escadas aqui são tudo de granito Obsidiana, obsidiana Tem obsidiana aqui pra escavar Bom, acho que agora deixa no vácuo, né? Acho que agora vai Aqui as bombas estão tirando por baixo Com essas duas escadas de obsidiana aqui dentro Acho que eu vou aumentar pra cá Aí vai ficar igualzinho Eu colocaria esse bloco aqui, ó Aqui Tira aqui, tira aqui Quase ficou preso Maledeto Assim, ó Ops, faltou aqui, né? Vou fazer uma escada de qualquer coisa aqui Precisa derrubar essas escadas tudo aqui Porque eu não vou usar Eu posso transformar tudo isso aqui Numa área de vapor, ó Tá isolado? É, eu preciso fazer ainda o A parte das turbinas, né? Não deveria ter escavado o absalito aqui, ó Dizia ter deixado Porque eu usava o absalito agora como Isolante entre a turbina Agora já foi Não se chora sob o leite derramado É, aqui E aqui pra poder acessar os dois lados Eu não posso pôr a placa de condição térmica ainda Porque Por que que eu não posso? Porque senão ela vai derreter Simplesmente É, galera Eu não tenho material de construção nesse asteroide Eu vou ter que Bom Mentira, eu tenho Tenho muito, inclusive Que no caso é a rocha ígnea Mas pra eu resfriar essa rocha ígnea aqui Essa quantidade de magma A ponto de eu conseguir Escavar isso aqui É muito mais fácil Eu voltar lá no asteroide principal E dar uns tiros pra cá De material de construção Deixa eu ver como é que tá a situação aqui Deve tá tudo parado de novo Assim que o jogo carregar, né? Eu acho que aqui é só eu Enviar os pacotes, né? Trocar aqui pra Bom, o que que eu tenho muito aqui? Vamos ver É rocha ígnea e obsidiana Mas a rocha ígnea é melhor, né? Tenho só um pouquinho de Cerâmica Rocha ígnea Oxe Não aceita sem o acento? Sem o acento não aceita Permitir Dez Começa a mandar os tiros pra lá Tá tudo ligado aqui, né? Não, não tá Duas tranqueiras aqui no meio do caminho Vai tomar o tiro Vai tomar o tiro Tome Sai daí, Franklin Sai daí, Franklin Você tá maluco? E ele voltou lá Pegaram o limo Pronto Aí com essa rocha ígnea Eu consigo brincar lá Tá de rosca, catingudo Tá, já tô tirando o oxigênio poluído Tem um pouquinho ainda de dióxido de carbono Mas tá Ai, tem dióxido de carbono aqui ainda Putzinha, miligrama É... Ué, fazer o que? Eu acho que minha água poluída Ela tá sublimando Acho não Ela está sublimando E eu tô perdendo a água poluída Tem que fazer uma capinha de água aqui, né? Ops, fala aí Capinha de água Deixa eu ver como é que tá Eita, rapaz Olha aí a brincadeira aí, ó Quanto de oxigênio ficou aqui dentro? Ah, tá bom Tá bom A bomba sempre liga Tá bom, tá bom Deu bom Deu bom Como é que ficou de germes? Nem tem germes? Tranquilo E... 213 quilos Tá bom, tá bom Acho que dá pra finalizar aqui e ir embora, né? Até mesmo que eu não tenho mais água, né? Se acabar essa água aqui já era O que eu vim pegar aqui dentro? Morrendo de fome não, pô Tá morrendo de fome nada É no outro asteroide Eu vim ver minha água, né? É isso mesmo Tá certo Eu vou ter que usar a água do aquário Pra fazer vapor A ideia aqui Turbina de... Nióbio Eu acho que... Três turbinas? Acredito que seja suficiente Se eu colocar uma turbina aqui E uma aqui Na verdade Uma turbina aqui E outra aqui É, não vai dar certinho Porque vai ficar bloqueado aqui Eu preciso trocar Esse material aqui Vai derreter E vai pingar no painel solar Desmontar esse abridor de pacote Vou colocar mais um aqui Que esse já era É... Qual que demora mais aqui? Acho que é o aço Que demora mais pra derreter Por temperatura 2426 o aço 2476 o nióbio É pouquinha diferença E o lírio milagroso Torando já 39% Já dá uns tiros pra cá De umas sementes De lírio milagroso Que eu tenho lá No primeiro asteroide E aí já acelerava Esse processo aqui Deixa eu mandar trazer Pra cá também Lírio milagroso Aqui Já vai junto Nos pacotes já E eles já plantam Aos pouquinhos Tá saindo aqui Pimba 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 Eu tirar esse magma daqui É só fazer alguns blocos aqui Normais De qualquer coisa Sim Eu consigo tirar esse magma Do caminho Ainda faltou o bloco aqui Vou ter que abrir mais uma vez Pra deixar esse tungstênio cair E aqui eu não podia ter deixado Fazer uns bloquinhos aqui Pra tirar esse magma Do chão Ele pode me atrapalhar Tem gás ainda aqui Tem ainda um pouquinho aqui Tá difícil deixar o planeta no vácuo Mas tá indo Aqui eu vou fazer o seguinte Como vai ficar no vácuo Então eu posso Aqui no final Colocar um adaptador Assim Aqui e outro aqui Assim Porque aí esse cabo aqui Vai interligar os dois aqui E aí eu consigo levar Lá pra dentro Que aqui vai estar no vácuo Então não tem transferência de temperatura Vai ir até aqui Exatamente Aí eu consigo trazer Pra cá Pra dentro Energia De alta tensão Assim E assim Por enquanto até aqui Que é o que eu preciso Aqui eu posso fechar Assim E aí eu trabalho por baixo A partir de agora Eu trabalho entrando Por aqui por baixo Ou por aqui por cima Por aqui por cima Porque aí eu coloco No caso aqui Bloco aqui E aqui Ficou como elemento mais próximo O material tá chegando Eles só não tão liberando Aqui no abridor de pacote Quase lá Quase lá Já começou a deletar Já aqui Já era Agora não tem mais volta Não tem mais volta Agora é vácuo Garantido Ficou Dióxido de carbono aqui Mas ele não vai sair daqui Ele tá preso pra sempre Aqui esse dióxido de carbono Quem tá morrendo de fome? Ninguém Aqui E aí essa nafta De 29kg A gente vai mover ela pra cá Que vai ser nossa entrada E aqui eu posso isolar já Por enquanto eu não vou tirar A nafta daqui não Só quando eu Vou fazer a parte da De liberar a água aqui É como eu tô mexendo Com a parte de cima ali Vou puxar essa escada Aqui no meio mesmo A entrada vai ser por cima Dessa forma Daqui pra cá Aqui que se dane né Esse canto Só tirar isso aqui daqui Depois eu vou ficar Bravo porque faltou material Dá bom hein Vai dar bom Ocioso e ocioso Os dois tão funcionando Aqui já posso fechar Tira tudo aqui E aqui pode limpar Vai dar bom pô Eu tenho que tomar cuidado Com esse tipo de coisa aqui ó Tipo Um tungstene aqui A 3.304 graus Só que esse tipo de coisa Que eu tenho que tomar cuidado Olha a temperatura disso aqui Você tá maluco 3.700 graus Ainda não entrou no vácuo Mas já tá sendo deletado aqui Então vai entrar Ó O dióxido de carbono Já foi praticamente todo Só tem uma bolinha aqui Que tá teimando E ficar aqui Mas já já chega a hora dela Hum Esse era meu medo Ficou lá dentro A obsidiana A gente consegue Resolver isso aqui Pior que lascou Porque vai ficar Trocando temperatura Com o bloco em volta Aqui o tempo inteiro Acho que o melhor momento Pra gente resolver isso aqui É agora mesmo Seria soltando Essa rocha gasosa Talvez se eu colocar Uma placa de condução Aqui O que eu tenho aqui De material que não vai Que não é Agressivo Argila dá bom hein Porque argila vira Terra Depois areia E já era né Fica inerte Vamos tentar Colocar uma aqui Uma aqui ó Droga Eu vi a porcaria Da obsidiana lá E não tirei né Vamos ver o que vai acontecer Ela vai virar Magma de novo Que aí é o tempo De eu abrir e limpar Ó É isso que eu quero É só a tela Diminuir a quantidade O suficiente Pra eu abrir e limpar Aí virou cerâmica Na verdade né Tá Escava aqui Esse pouquinho Acho que dá pra encarar Acho que não vai Ter problema não Ele vai espalhar E vai perder Temperatura aqui Rapidão Que zica hein Que zica Se fosse no real world Eu ia falar Que era culpa do Randy Tentar tirar as coisas Dali de dentro Que tá quente Ó lá Ó É rocha gasosa né Então quando ele Liquifaz Ele vira Sai daí filho Calma 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 Isso não é problema Tá sendo deletado Tá Isso aqui Tá deletando Isso aqui eu vou ter que trocar Não vai ter jeito Esse magma aqui Pra eu conseguir tirar ele daqui É placa de condição térmica Mesmo De Essa aqui ó Uma aqui E outra aqui ó Ó a rocha aí Tentando passar E aí pra eu solidificar Esses blocos aqui É Assim ó Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Pronto Só não precisava pisar aí né João Teimoso demais mano Teimoso demais Tá Espero que dê tempo Aí Pega Tira daí as coisas Rápido 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 Nossa Nove Microgramas Não pode cancelar Leva tudo embora Leva embora Leva embora Isso garoto Ae Estranho Por que que ele tá soltando Por que ele não tá soltando o líquido Ah tinha Cerâmica aqui Pronto Agora tá resolvido Deixa eu tirar Todas essas tranqueiras daqui Que eu já limpo Mano é muito Ai que negócio chato De mexer Meu Deus do céu Tá vendo Só porque eu esqueci Um negocinho De obsidiana Lá dentro Olha o que aconteceu aqui Os peixes ficaram longe Do alcance Aqui da Deixa eu fazer uns blocos Aqui pra água subir de volta Limpar tudo aqui 500 quilos Será que 500 quilos Solidifica de uma vez? Vamos descobrir já já Fazendo o toalete Aqui né A limpeza total Esse aqui já pode fechar de novo Sei não viu Mas eu acho que eu vou ter que Abrir aqui Eu tô achando que tem muito tungstênio aqui Ó a água subiu de volta Tem que subir mais um pouco ainda Então uns bloquinhos aqui ó Já vai Vai subindo Eu vou deixar esse tungstênio cair Só pra não arriscar tá Porque eu tô achando que 500 quilos é muito Deixa ele pingar lá embaixo Que aqui embaixo aqui Ele não me atrapalha Hum Pera aí Se eu deixar ele pingar aqui Vai cair junto A obsidiana Vai esquentar E vai virar Hum Não vai dar certo Eu vou ter que confiar Tem que mudar o esquema Ó tem tanto tungstênio assim aqui Que o cara não conseguiu levar Numa viagem só Fica no vácuo logo Tá quase Tá quase Pronto Tá tudo limpo aqui Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que trazer água pra cá Eu acho que vai ser mais fácil Bombear mesmo Porque vai fazer Aqui ó Pronto aqui É consegui fazer a água subir bastante Aqui tem um Negocinho de dióxido de carbono Aqui ó Só fazer um bloquinho Qualquer aqui Que ele some Eu vou ter que bombear mesmo Eu vou precisar de bastante água Ali dentro Ah vou bombear vai Pra não precisar gastar tanto metal Será que metal eu tenho bastante Que eu não tenho Mas pode ser cano normal Aqui pode ser cano comum Coloco a bomba aqui mais ou menos Pode ser de aço Acho que vai Se não for Já já a gente vai descobrir Aí eu desço por aqui Desço por aqui Pior que eu não posso passar em linha reta Mas eu vou passar E aqui eu começo a trazer já vapor E pinga aqui Vou botar umas escadas aqui Porque nós não vamos conseguir construir Desgraça que não vai pro vácuo Mas estão felizes agora Ó Quantas criaturas tem aqui dentro? 23 Agora é só desmontar esse aqui Que já resolve o problema E ligar a bomba na Electricitation Caramba tem até chumbo aqui De onde veio esse chumbo? Ok Essa água Tem que chegar até aqui E aqui Se solidificar Eu consigo escavar pela diagonal Então tá tranquilo Meu amigo Como é difícil Deixar o negócio no vácuo Olha isso Será que tá vazando daqui? Hum Tá vazando daqui Pra baixo Deixa eu desmontar esse cara aqui E colocar os dois bloquinhos De altura aqui De segurança Desmonta aqui pô Tá vazando aqui Pela lateralzinha Aqui ó Tá dando pra ver Ele dá um Tá vendo? Acho que é por isso que tá Apesar que tá ficando aqui Deletando né Aqui tá na situação de deletar 4, 3, 4, 3 Tá deletando Mas eu não quero arriscar não Lembrando que cada bloco Desse aqui é uma tonelada De água que eu jogo pra cima Cada bloco desse que eu ponho Aqui é uma tonelada Que sobe a água Eu não vou precisar De uma tonelada De água aqui dentro Eu acho Mas eu preciso logo começar Até aqui Colocar aqui ó Porque aí qualquer coisa Ele fica em pé pra escavar Se caso fizer um bloco Provavelmente vai fazer É... Marcelo Estoura a garrafa de ináfita aí Chegou sua hora de brilhar Agora se eu pegar E construir uma placa De condição térmica Aqui de tungstênio Ele derrete E cai em cima da água aqui Ele já faz o primeiro vapor Que eu preciso Depois que tiver vapor Aqui dentro já era Aí tranquilo Só deixa pingar Mas eu acho que o nióbio É melhor Tá lá Começou a pingar Certo? Aqui Hum Esqueci do oxigênio poluído Que vai fazer Mas tudo bem Eu deleto ele Eu deleto ele Não tem problema não E faltou ainda os canos né Tem o cano de resfriamento Faltou um monte de coisa ainda Marcelo Tá muito aceleradinho Eu vou puxar tudo Por aqui E por aqui Quanto faz Onde vai pingar Vamos ver Ah filha da mãe Virou o nióbio Aqui ó É Resfriou o nióbio Não tem problema tá Aqui eu consigo escavar Se eu Escavar aqui Vamos deixar fazer primeiro o vapor Depois eu continuo trazendo pra cá a água Pera aí Deixa eu fazer o vapor primeiro Porque senão nunca vai aquecer aqui essa água Ela tá a 36 graus Se não pingar alguma coisa quente aqui ó Igual esse nióbio Acabou de pingar Ele vai esquentar de novo tá Olha lá Ele vai derreter de novo Esse aqui é o feed nióbio também né Mas agora também já tá quente aqui 53 graus ainda a água Vai dar ruim Marcelo Vai dar ruim Cadê o tungstênio Que ele pinga lá embaixo né Quando ele derreter 10 toneladas de tungstênio Trocar aqui Os duplicantes que não vão aguentar ficar aqui dentro E essa nafta aqui também já tá esquentando demais ó Deixa eu colocar uma placa de condição térmica pra essa nafta aqui Pra ela trocar a temperatura com o bloco que ela tá Senão já já ela vai virar gás ácido Bora gente Esquecida O oxigênio poluído Droga Ai Tem jeito né Por mais que a gente ache que tá prestando atenção em tudo Vamos ver se vai derreter aqui Ou se vai solidificar tudo Ok 3 mil graus A água ficou a 57 Agora eu desmonto isso aqui Beleza Ele tá trocando temperatura com a água Olha lá A temperatura da água subindo rapidão Eu tenho que esperar também chegar o material né Tô nesse desespero aí Por enquanto pode pingar Não pode pingar aqui não Porque senão vai me atrapalhar depois pra deletar Pinga aqui por enquanto Que já me alivia Temperatura da água 74 E subindo Deixa eu pegar mais um pouquinho dessa temperatura aqui Eu tenho que tomar cuidado com Essa temperatura porque Pode zoar todo meu esquema aqui nesse vulcão Desse lado direito Deve ter prestado um pouquinho mais de cuidado aqui 80 graus já a água Deixa eu trocar a temperatura aqui Óbvio que o tungstene aqui já Esferiu demais Beleza Vamos jogar ele pra baixo de novo Tá perigoso aqui mano E a água poluída ainda pra ajudar Ela evapora 119 né Não é 100 Tirar esse autocoletor daqui Que senão ele vai ficar quebrando toda hora Me atrapalhando Ó Consegui segurar aqui ó A temperatura da Troca de temperatura da nafta Usando o bloco Adiabático Ó Vocês tem ideia de como vai funcionar Vai ser assim ó Deixa ele só expelir aqui Pra gente ver Vai ter que começar a fazer um monte de bloquinho de tungstene aqui ó Olha lá Tá vendo ó Aumentando aqui a quantidade Porque tá trocando a temperatura aqui Deixa eu fazer mais um aqui Porque já esfriou demais Nesse aqui Já chegou a 500 graus Eu acho que eu consigo escavar isso aqui pela diagonal Não tô maluco não Chegou lírio Ah chegou toda a semente lírio Já até saiu já a primeira colheita Vamos remover esses caras aqui E esses aqui E aí plantar o resto Coisa linda Ó Daqui dessa primeira colheita aqui ó Saiu uma, duas, três, quatro sementes ó Eu preciso gerar vapor aqui Tá difícil Tá bom Esquentou o suficiente Pode desmontar Deixa eu tirar esse daqui daqui Que senão ele vai Me zoar aqui né Ele vai trocar a temperatura com esse aqui ó Que já tá muito quente Vai igualar né Vai nivelar a temperatura Pera aí Não tira ainda não Muda esse aqui de lugar primeiro Porque senão ele vai cair E vai igualar a temperatura aqui ó E pronto Agora sim pode tirar Eu acho que mais esse é o suficiente Se eu quisesse fazer oxigênio poluído Eu não tinha feito tanto né Aí vai, vai, vai fazer vapor Vai, vai, vai 120 Bora Vai fazer vapor e vai fazer terra né Aí, bora Isso garoto Agora sim Agora o negócio ficou bom Pode voltar a pingar a água aqui Esses canos aqui deveriam ser adiabáticos daqui pra dentro né Esqueci desse detalhe Aqui vai ser bonito a troca de temperatura agora 30 quilos por bloco Eu acho que já tá bom de água viu Eu acho que já deu Cancelar aqui Mas eu acho que já deu Agora vamos começar a consolidar esse Esse oxigênio poluído né Pior que eu passei o cabo bem aqui ó Ah Marcelo Tem que puxar pra cá Não tem jeito Esse aqui Não tem o que fazer não Não tá no vácuo ainda mano Tá de sacanagem Aumentou a quantidade Não Cara tem alguma coisa expelindo aqui Não é possível O que que é isso aqui Alga Alga Tem alguma coisa expelindo É aqui mesmo ó Certeza Fecha aqui dois blocos Não é possível O negócio subiu pra 114 Tava 30 e pouco A gente fica patinando 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 Eu tô esperando aqui pra eu poder Unir as coisas né Que é bom garantir o vácuo Do lado de cá Já isolando aqui né Assim ó O vapor já tá até quente demais Já aqui ó Pior que eu vou ter que fazer Um bloco de cada vez Já vou passar já a tubulação aqui De arrefecimento Que no caso pode ser de nióbio Que vai resfriar esses cabras aqui E botar o bloquinho aqui Porque aqui vai ter algum líquido né Na verdade não precisa do bloquinho não Posso usar nafta Um bloquinho de nafta Pra cada um já era Ó aqui tá quente não tá Ótimo Aqui ó Resolvido o problema Um bloquinho de plástico aqui E outro aqui Vamos ver se vai dar bom Ninguém consegue alcançar aqui Pra escavar Ah conseguiu Ah é tarefas pô Cliquei em detalhes Pronto Certo agora não tem mais troca de temperatura Desses blocos aqui pra cá Então o que vai acontecer Na hora que ele entrar em erupção Ele vai começar a aquecer de volta Esse tungstênio aqui Até que vai chegar o momento Que ele vai conseguir derreter Esse tungstênio E vai começar a trazer pra cá de novo E aqui eu tenho que ir puxando Bem na manhinha Um por um Vou ter que ir puxando aqui Poderia usar as portas né Porque aquelas portas É verdade Vou usar as portas Escotilha manual Pode ser de amálguma de ouro Assim ó Porque aí eles passam Vai faltar uma né Não Deu certinho Eles conseguem abrir a porta E vai passando E vai deletando Vamos lá Agora eu vou começar a brincadeira né Tira aqui É Ó o coletor Nióbio Um resfriador aquático Eu acho que um resfriador aquático dá né Eu vou pôr dois Vou pôr dois Eu não tenho nióbio pra fazer dois O outro vai ter que ser de aço Olha lá Agora a gente remove as portas Deixa eu desligar as turbinas Vai ficar uma barulheira do caramba Isso aqui sai fora Isso aqui sai fora É Putz Pra isso aqui virar nata Vai demorar hein Encostado só assim Vou ter que colocar uma placa de condução aqui Pode ser Pode ser de aço Tenho bastante aço Pô podia pôr a placa de condução De 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 plástico né Burro Olha aí Tira esses dois aqui Transfere rapidinho Assim que mudar de Já cai Já era Aqui ó Trocando temperatura Com o nióbio que tá Com o tungstênio que tá saindo agora Pode esvaziar essa aqui Bora meu filho Vamos ver quanto tempo vai demorar pra Nessa velocidade aí É que também o plástico ele é meio isolante né Ele não tem uma condutividade legal 0.15 Não Por ser placa de condução térmica Deveria Bom eu posso fazer aqui dentro Aqui dentro eu consigo fazer a nafta Já tá no nível ali o vapor que Hum ficou uma bolinha aqui ó Já oxigênio poluído Mas acho que ela não vai me atrapalhar não Desmontar ela Eu preciso da nafta aqui tá Pra começar o resfriamento do E preciso continuar puxando Os canos adiabáticos A entrada é por aqui Aí vai sair Vem uma ponte pra cá Certo É por enquanto até aqui Tá chegando material ou não tá Pode ser alguma coisa lá Que não tá chegando os pacotes aqui pra mim Eu não quero nem ir lá ver mano Sobreaqueceu Tá desconectado aqui da eletricidade O que aconteceu? Derreteu o cabo? Derreteu o cabo eu acho Parou tudo aqui Eu não plantei o restante do lírio? Pronto Deixa eu fazer aqui uma plaquitinha de condução térmica Acho que aqui é melhor eu fazer o tubo de vapor O tubo de vapor O tubo de De transporte Que a massa é menor Transfere rapidinho Faz assim ó Temperatura aqui dentro já tá Ih baixou pra 132 Peraí Faz na parte de cima então Aqui dá bom Aí 195 graus aqui Eu tenho que esperar chegar o material Tô de mãos atadas aqui ó Não consigo avançar aqui na construção Porque eu não tenho material E ainda por cima que deu zica lá né Mas agora deve tá vindo já Aí agora tá vindo de novo Já era pra ter o material todo aqui Sei lá o que aconteceu lá Aí beleza Nafta Seca aqui Seca aqui E aí eu levo um pouquinho pra cada um Aleluia Temos um vácuo? Boa só foi eu fechar aqui Que entrou no vácuo né Só foi eu fechar aqui ó É Eu vou isolar Isso aqui Mas cuidado com o que eu vou isolar isso aqui né Porque a minha ideia era agora abrir né Só que eu ainda vou mexer com esse cara aqui Pode dar ruim Então por enquanto eu vou deixar essa parte aqui de baixo Meio fechadinha mesmo Vou colocar só um bloquinho aqui ó Então não precisa Vou mover esse cabra pra cá E esse cabra pra cá Pronto Aí agora eu tenho Não Esse aqui eu movi errado Cancela Esse aqui eu vou mover Pode pôr os dois juntinhos assim Até melhor Se marcar eu faço até mais um de nafta aqui Pra jogar aqui ó É Vai começar a chegar o material de novo Mas felizmente não vai dar tempo nesse episódio não Mas Tá montado aí o esqueleto Tá montado Finalizar o episódio por aqui Próximo episódio a gente dá continuidade Valeu Falou Infelizmente aí né Faltou material de construção E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí